É muito fácil Tem um desafio pra você Quero ver você descer Tem um desafio pra você Quero ver você descer Tem que ter atitude e coragem Tem que ter coragem e atitude Tem que ter atitude e coragem Vendo balançar aqui É muito fácil Recasta o bumbum no pezinho Recasta o bumbum no pezinho Vai, vai, vai na sensualidade, vai Recasta o bumbum no pezinho Agora desce Desce, desce, desce Desce bem gostoso Vai descendo, vai descendo Desce bem gostoso Chão, chão Desce bem gostoso Joga pra cima, puxa a brigadeira Não vou perder nessa minha Boicinho Reita a brigadeira Alô galera da academia Vip Fitness Ilhéus Bahia Todo mundo bailando Vendo balanço Vem com a minha caixinha Puxa o chão, chão, chão Chão, 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 chão Cabeça, cedura, joelho e 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 chão Todo mundo no chão Todo mundo no chão Cabeça, cedura, joelho e chão Cabeça, cedura, joelho e chão Cabeça, cedura, joelho e chão E você nunca viu nada igual Essa swingueira é fora do normal Tem que ter um gigado pra descer Vai descendo, vai descendo Você nunca viu nada igual Essa swingueira é fora do normal Tem que ter um gigado pra quebrar Vai quebrando, vai quebrando Chão, chão, chão Chão, chão Chão, chão, chão Cabeça, segura, joelho e chão Icha особo, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Rô de bala Vem no balaço, vem no movimento É uma tarda, a outra cê tira de dentro A porta vem do momento, faz ensaiada Noizinho, o rei da prega dele Vem fazendo esse movimento, gostando assim, ó Eu tava fazendo o movimento 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 Olha pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolengo, 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 mamolengo Olha pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolengo, 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 mamolengo Pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolengo, 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 mamolengo Olha pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Mamolengo, mamolengo, mamolengo Vem me abana, vem me abana Eu, você, ela, todo mundo, eu, você, ela, todo mundo, eu digo que eu, você, ela, todo mundo, eu digo que eu, você Atenção, atenção, oi, tá fazendo movimento, tá fazendo movimento, eu digo, tá fazendo movimento Pro lado, pro outro, pra cima, mexendo, olha pro lado, pro outro, pra cima, mexendo A dança do boneco doido Olha pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Olha pro lado, pro outro, pra cima, mexendo Joga pra cima, puxa a bregadeira, não vou perder lançamento Boizinho, o rei da bregadeira E um pra cima aqui, dois pra lá e dois pra cá